Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia. Mais um vídeo utilizando aqui o simulador da Metotoy, uma das maiores empresas da área de metrologia. E nos últimos dois vídeos a gente falou sobre paquímetro com resolução de 2 centésimos. Hoje a gente vai utilizar o de 5 centésimos, que é o grande queridinho da área industrial. Mesmo ele tendo uma resolução com a sensibilidade menos precisa do que o de 2 centésimos, ele é muito utilizado por causa da quantidade de divisões que tem na escala móvel. Como ele tem a resolução de 5 centésimos, ele tem uma relação de 1 dividido por 20, ou seja, são 20 traços na escala móvel. Então, facilita na hora da leitura no que diz respeito a diminuir o erro paralaxe. Então, ele acaba sendo mais comercializado, ele é muito utilizado nos ambientes industriais como um todo. Mas vale ressaltar que, de fato, entre o de 5 centésimos e o de 2 centésimos, o de 2 centésimos tem uma sensibilidade melhor, mas você tem que tomar mais cuidado na leitura. Da mesma forma que o uso de um paquímetro digital com sensibilidade de 1 centésimo, obviamente é melhor do que o de 2 centésimos. Pelo menos aí, levando em consideração a característica da sensibilidade. Bom, vamos aí para a leitura, utilizando o de 5 centésimos. Vou utilizar esse exemplo mesmo aqui. Vou aproximar para a gente fazer a leitura. Para quem viu os últimos vídeos, quando eu mostrava aqui a escala móvel, dá para perceber nitidamente a diferença dos traços aqui na escala móvel. Nesse caso aqui são 20. O de 2 centésimos são 50 traços. Então, acaba dificultando um pouco mais ali na leitura. Agora também, o contrário é válido. Se o outro mede a cada 2 centésimos, esse aí o intervalo é maior. Ele mede a cada 5 centésimos. Então, referente à sensibilidade, o de 2 centésimos é bem melhor. Bom, a nível de lógica de leitura, mesma característica do anterior. Deixa eu dar aqui um zoom. Verifico o que o zero da escala móvel ultrapassou. Cuidado para não confundir com o início aqui da lâmina da escala móvel. Então, nesse caso aqui, o zero já ultrapassou esse número aqui que não está aparecendo em uma parte ali cortada, que é o 20 milímetros. Ele já ultrapassou 20, já ultrapassou 25, 26, 27, 28, 29 e ultrapassou 30. Dá para ver nitidamente aqui que ele está à direita. Então, ele já ultrapassou o 30, mas não ultrapassou o 31. Ou seja, aqui a gente já tem 30 milímetros de leitura. Ou seja, ele tem um valor entre 30, maior do que 30 e menor do que 31. E aí, eu preciso verificar na coincidência da escala móvel em relação à escala fixa, qual é o valor de fato. Ou seja, 30 vírgula alguma coisa. E aí, no caso, é só observar o que ele está coincidindo. Aqui dá para verificar que esses dois traços aqui estão bem alinhados. Mas eu acho que esse aqui está um pouco mais alinhado do que o anterior. Então, nesse caso, eu vou observar o número aqui embaixo da escala móvel. Então, aqui a gente tem o zero, 5 centésimos, 10 centésimos, que é a mesma coisa que um décimo, 15 centésimos, 20 centésimos, 25, 30, 35. Ou seja, a leitura aqui final, vou colocar aqui em cima, é 30,35. Ou seja, 30 milímetros e 35 centésimos de milímetro, né? É a indicação aí referente a essa leitura, tá bom? Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias, vídeos novos. Valeu! Tchau!